de Guilherme de Almeida e música do Major PN, Alcides Giacomo Degobi. Sentiu o Peixão que vai passar, Peixão com planta, sua filha é planta. E na distância, sentiu a marcha, só a cruzada, só a levanta. O sol foi todo, foi tudo, 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 foi tudo. Seixão, que é a vista, se deixou a dor, é a dovia, vem a rolar, ao céu, mora a luz. Vizinha, a lei é a dovia, pode ser de ser, nos quer marcar, a falta guerra, vizinha se f uploads, não saiu a dovia, vem a rolar, 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 vem a rolar. Ao céu, porta-luz Vigilante a lei Qual é sempre Deus? São um milhão Canto da palma Lá no redorismo A gente virada Corrida de luz Criada de alma Ao longo do julho Na carinhada Por causa da paz A gente virada E a gente virada E a gente virada E a gente virada Que dá a paz A paz, menos Então, o julho Vigilante a lei Correstecente Desfile de encerramento Neste momento, o Major Luiz Edson Gonçalves Deslocará a tropa que desfilará em incontinência O excelentíssimo governador do estado de São Paulo Doutor Geraldo Valky Doutor Geraldo Valkyrie 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?